Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen Mavichan, eu sou psicóloga, psicopedagoga e mestre em distúrbios do desenvolvimento. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o processo de avaliação neuropsicológica. Diariamente eu recebo famílias no meu consultório procurando uma avaliação de inteligência e aprendizagem para os seus filhos. As famílias chegam pedindo um teste de QI, mas o que eu preciso explicar e ensinar essas famílias é que quando a gente pensa em avaliar a inteligência da criança, a aprendizagem dela é muito mais abrangente do que um QI, né? Para isso eu conto com o TDE. O TDE é o teste de desempenho escolar 2 e ele vai me dar medidas ali de aritmética, leitura e escrita. Isso faz parte do componente da aprendizagem. Pensando que se a criança não vai bem em um desses pontos, ela acaba consequentemente indo mal em todas as outras matérias da escola. Então é muito importante que o TDE faça parte do protocolo de avaliação neuropsicológica dentro do consultório.